Música Música Bom, eu sou o Max Obrigado É Daua É com a Daua É só fala Dua Dona Se escreve Daua É se escreve Daua É Daua Daua Muita gente que acompanha o nosso canal aqui, são geralmente pessoas que querem se desenvolver no ministério, serem pregadores, pastores. Teria alguma dica, ou mais de uma, para compartilhar com quem quer se desenvolver como obreiro, como pastor, como pregador? O que você daria para quem tem esse desejo? A primeira coisa que se deve atentar é para a convicção de uma chamada. Algumas pessoas ingressam ao ministério voluntariamente, não seja um voluntário na hora de Deus. Quando eu falo de ministério, basicamente ministério, ministério integral, não seja um voluntário. Você pode ser o cara errado, na hora errada, fazendo a coisa certa. Ou vice-versa, o cara certo fazendo uma coisa errada. Ambas as situações são catastróficas. Então tenha convicção de uma chamada, saiba que você foi chamado, porque se você foi chamado por Deus, você não vai desistir mesmo. Depois que eu coloquei o nome da missão, eu presídio de Kadima. Kadima é uma palavra hebraica. É um grito de guerra dos judeus. Kadima, avançar sempre, retroceder jamais. Eles gritam Kadima, que estão dispostos a morrer. E completar a missão a qualquer coisa. Então é uma missão Kadima. Então, para que você tenha Kadima no coração, é necessário ter convicção plena da sua chamada. Você sabe quem foi que te chamou. Mesmo que os homens te maltratem, mesmo que os homens te passem para trás, te decepcionem. Mesmo que você fique frustrado, você sabe que não foi o homem que chamou você. Foi Deus. Então, o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama é o Deus que provee. É o Deus que dá os recursos. Então isso é muito importante aí, na minha opinião. Segundo, nunca achar que é e nunca achar que pode. Nós somos, não podemos. Não sou eu que faço, ele que faz em mim. É pela capacidade de Deus. Como disse Shaul, o apóstolo gentil, ele disse a nossa capacidade. Vem de Deus. Sempre fique na dependência do Senhor. Não importa se o projeto é grande, se é pequeno. Mas dependa do eterno. Ele é a nossa confiança. Uma outra coisa importante, ao meu ver, temos o máximo possível de conhecimento bíblico, se aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras. Nunca é demais. Eu, por exemplo, desde a minha meninice, eu sou descendente de judeus, eu sou pedido, pai, mãe, meu Deus. Desde pequeno, meu pai me ensinava as escrituras. Leia as escrituras, pesquise, faça uso de um dicionário, de uma enciclopélia. Procure se aprofundar cada vez mais nas questões químicas. E, por fim, na minha opinião, se alguém quer ter sucesso, realmente, foque o seu arado em Cristo. Foque em Cristo. Tenha Cristo como razão maior na sua vida. Porque sem ele, não. É isso aí. São os quatro conselhos do nosso pastor Max Dowell. Pastor, obrigado. Valeu. Bom prazer estar contigo. Valeu mesmo. Te rever. Um abração. Um abração. Um abração todo mundo. Um abração para todo mundo. Shalom, Shalom. Um salve, Shalom, que é Pai, o príncipe da Paz seja com Deus. Tchau. 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 Tchau.